Não quero pegar peso, só quero ficar fit, finished, entendeu? Quero emagrecer. Aí vocês, pro meu caso, o que é que vocês têm na academia de vocês pra mim perder peso, assim, pra mim... Um exercício, assim, que não me canse, uma máquina que não me canse muito, entendeu? Rapaz, é o seguinte, quando inventaram uma máquina feita de isopor, eu lhe aviso. Manda um pique de 50 reais aí pra sua morena, quero ver se você tá apaixonado mesmo. Oxi, e piques agora virou prova de amor, é? Vou rascar já com banco, minha filha. Deixa eu te falar que, se eu te der meu cu duas vezes, abate a nossa conta, uns 4 mil e pouco? Eu acho que pra amar e ser amada, não precisa estar enfiando rola dentro da boca, nem estar lambendo buceta, não. Antigamente não tinha isso e o povo vivia muito feliz, né? E eu, quem estiver pensando que eu vou gostar ou gostar de mim, pra mim é gostar de mim, nem precisa enfiar rola na boca, pois eu não preciso, tô fora. Show, bicho! Ei, deixa eu te falar, tem como tu me conseguir o teu ventilador, porque o meu eu vendi por 50 reais, que eu tive que comprar duas caixinhas de cerveja no final de semana. Porque agora eu tô no quente, mano, traz pra mim aí o teu ventilador. Você tá emagrecendo? Eu tô. Tá emagrecendo? É. Já emagreceu por quantos quilos? Em dois. Levanta a barriga. Levanta a barriga. Oxe, o que é isso aí? Banha. Então não emagreceu ainda não. Rapaz, lá em casa tá foda, viu? Minha esposa me cobra tantas coisas, eu já tô começando a pensar que eu casei e foi com uma agiota, viu? Tô saltando o mercadinho do meu vizinho ali, ó. E o ladrão tá saindo. Ô, ô, ô! Ô! Leva a caderneta do fiado! Ei, deixa eu te falar, tem como tu me conseguir o teu ventilador, porque o meu eu vendi por 50 reais, que eu tive que comprar duas caixinhas de cerveja no final de semana. Porque agora eu tô no quente, mano. Traz pra mim aí o teu ventilador. Abaixa, abaixa, abaixa. Patrão, amanhã eu não vou trabalhar não, porque o meu carro se estragou. Venha de ônibus. Eu falo o quê? Eu não tenho ônibus não. Vai tomar sua gol. Alô, da onde fala? Lava rápido. Ô, meu amigão, vocês lavam gol aí? Lava, 25 reais. Quanto que é pra lavar o gol? 25. E pra lavar o campo inteiro? Vai tomar no teu... Meu Deus! Com a careja que tá o café, eu vou ter que fazer a receita do café a cavalo. Como assim? Muita água e pouco pó, pouco pó, pouco pó. E aí, eu vou ter que fazer a receita do café a cavalo. E aí, eu vou ter que fazer a receita do café a cavalo. E aí, eu vou ter que fazer a receita do café a cavalo.